Friday night, Periscope vai encarar What are you doing now? So what I'm going to talk about is now. What are you doing now? Ok? Pra gente falar alguma coisa sobre o que está acontecendo agora é a coisa mais fácil do mundo. Basta você usar qualquer personal pronoun ou subject pronoun. Lá nos primeiros passos para aprender inglês do First Steps gratuitamente você pode baixar uma aula completa sobre o subject pronouns. E aí você vai aprender I, you, he, she, it. E é uma aula muito interessante porque muitos de nós brasileiros acham que é a coisa mais idiota e imbecil do mundo. It's not. It's not, ok? It's not stupid. It's very important to understand I, you, he, she, especially it. Muita gente acha que it é para coisas inanimadas, animais, objetos que não são pessoas, na verdade. Mas não é exatamente isso. Ok? O it é o sujeito oculto. Depois você entra lá pra você ver eu dou uma aula total sobre sujeito oculto usando it. Muita gente acha que it é isto. Quando eu pego e falo assim Oh, it's hot. Ok? It's hot. Tá quente. Eu não tô falando isto está quente. Eu só tô falando tá quente. Tá chovendo. It's raining. Ok? Então preste atenção que o it é muito parecido com o nosso sujeito oculto. Não é só pra coisas inanimadas. Você pode dizer, por exemplo, quando alguém bate na porta e... Ou você bate na porta. Você bate na porta. Toque, toque, toque. E a outra pessoa pergunta Who is it? É quem é? Não é who are you? Who is she? Who is he? Nem nada. Who is it? E você pode falar Sou eu. É eu. É eu. É eu. Você pode pegar e falar It's me. Ok? It's me. Sou eu. Ok? Então, você não precisa falar assim I am me. Não. It's me. Então é importante que você saiba O I, you, he, she, and it. E pra esses... Pra esses... Pronomes. Pra esses... Subject pronouns. Oh. It's raining. They say it's raining. Not it's running. Ok? It's raining. Ok? Está chovendo. It's raining. Raining. Ok? It's hot. It's cold. Oh, it's... For example. Ah, it's beautiful. É lindo. Ok? É a primeira lição de... O Wilson está falando aí. É a primeira liçãozona lá. Ok? Na verdade, nós não vamos hoje falar sobre o subject pronouns. Mas eu quis chamar a atenção pra isso porque muita gente ignora. Ok? Muita gente ignora o... os... os subject pronouns. Ok? E você pode também colocar o nome de uma pessoa. For example, John is watching a Periscope session now. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o now. Right now. Então, tudo que você precisa pra falar sobre right now é do verb to be. E o verb to be é I am, you are, he is, she is, it is. Ok? We are, they are. Pronto. Todos nós sabemos que tem esse verb to be aí que é muito simples. Right? Eu sou ou estou, ele é ou está, é sempre ser e estar. Ok? Anyway, pra você pra você fazer frases sobre o que está acontecendo agora, basta você lembrar de qualquer verbo que você queira e botar o ing depois do verb to be. Simples. Então, for example, watch or watch periscope. Watching a periscope. Right? Então, você já sabe que a atividade é watch periscope. Watch television. Watch a movie. Read a book. Speak English. Study English. Right? Look at the sky. Várias atividades. Se for agora, vai ser I am speaking English. I am watching Agora follows periscope or watching an English scope. Right? I am watching an English scope. I am loving the English scope. Right? I am listening to Leo talking English right now. Okay? So, it's always right now. Right now, we are drinking wine. Right now, we are working or I am working. He is working and so on. Okay? E a pergunta é muito simples. What is fulano doing now? What are you doing now? What is she doing now? What is he doing now? What are we doing now? What are we doing now? Right? What are we doing now, guys? Huh? What are we doing now? Tell me. I want to see here. What are we doing? We what are we all doing here? Almost 70 people in the room. Today the connection is not so good. Oh, probably I don't know if it's my connection or your connection. I am learning English now. am watching class. Watching you. I am improving my English right now. I'm watching soap opera. Yeah, my family is watching soap opera downstairs too. Right? Here, I am upstairs. They're watching TV downstairs. Mateos, I'm having dinner. Right? I'm watching a periscope video. You're watching English school. We're sending hearts. That's the best. That's my favorite. Studying English. Learning English. All right. Right now, I'm watching you, Fabio Gallo said. Right? Watching you, my friend. Great. That's it. Okay? Now, I want you to ask me. Qual é a pergunta que você vai fazer para mim agora? Right now. Right now. Você quer saber agora? Right now. What is the question? Yeah, lots of people are having dinner. Now, agora eu quero a pergunta para mim. What is your question? Qual é a sua pergunta para mim? Qual é a pergunta mais? What are you doing, Ana Costa? Ana Costa was the first one. Congratulations, Ana Costa. What are you doing? What are you doing right now? So it's very simple. Very, very simple. Agora, posso complicar ou mantenho simples? What are you doing now? Thank you. All right. Patricia said, repeat please. Ask me the question, Patricia. Me pergunta, faça uma pergunta sobre agora para mim. Qual seria? Qual seria? What are you doing right now? Belly Prata assim, complica. Belly já é veterano aqui, já conheço. All right, what are you doing guy? Very good, very good. What are you saying right now? What are you saying? Oh, what are you doing? Agora, eu quero que vocês me perguntem where. Quero que vocês me façam uma pergunta com where. What are you doing? Mateus, very good. Very good. Agora, quero que vocês me façam uma pergunta com where. Where? What já todo mundo é good, Patrícia, very nice. What are you doing now? Ok, agora, alguém está pedindo para me deixar mais difícil, Allison. Quero que você me faça where are you going? Very good. Where are you now? Where are you from? Very good. Very good. Agora, exatamente, where are you living? Where do you live? Where are you? Very good. Very good. E se você perguntar sobre uma atividade agora, right, você pode dizer, where are you studying English now? Where are you speaking English now? Where are you doing your periscope right now? Ok? Where are you working right now? good. Where do you live? I live in Bello. Alright. Good. Não precisa nem do Will não, tá? J. J. Gomes. Pode colocar, where are you going now? Very good. No, where is the bathroom? Where do you live? Where are you sitting down? Não é agora? Então, pode perguntar, where are you sitting down? Where are you sitting down? I am sitting or where you sitting? That's it. Where are you sitting? Oh, I'm sitting here in my home office, in my apartment in Belo Horizonte. Right? Good. Podemos complicar um pouquinho mais? Let's do this. Ok. Right now, I live in Belo Horizonte, Hannah. Let's complicate. Agora, vamos complicar a situação. Ok? Enquanto isso, vocês vão me mandando coraçãozinho. vamos mandando coraçãozinho. I love these hearts. Porque fica bonitinho e eu sinto o calor. É o seguinte, nós usamos todas essas frases para right now. Você acredita que nós podemos falar as mesmas coisas? Depois eu respondo, Patrícia, guarda a pergunta aí, ok? Estou vendo aqui, olhando. Nós podemos falar as mesmas coisas, as mesmas coisas para o futuro. Você acredita? Então, agora, antes da gente fazer as frases, eu quero que vocês me lembrem aí, quais são as palavras que indicam o futuro? Eu vou dar uma para vocês não usarem ela, quero outras. Tomorrow. Tomorrow. Right? Tomorrow is Saturday. Right? Amanhã é sábado, não é isso? That's it. Tomorrow is Saturday. Ok? Agora, quais as outras palavras alguém falou, next week, very good, my friend, next week, very good. E você pode usar o next com um monte de coisa, next month, next Monday, next Tuesday, next Wednesday, next Sunday, ok? Pessoal, não estou falando de will. Guarda esse will aí para vocês, ok? Guarda o will para vocês. Eu estou falando de palavras que indicam o futuro, o will não indica, o will é um verbo, não tem nada a ver. After something, right? After something, pode ser usado no futuro, como pode ser usado no passado também, right? I had some wine after the Periscope. Next Monday, next day, very good, tomorrow. Quer ver uma outra que vocês não estão lembrando? In 10 years, in five years, in three days, in two days, right? No, tomorrow night, next night a gente não usa muito não, viu, Pathy? It's tomorrow night, tomorrow night, later, soon, wow, great! Ana Costa está aqui bem funny, very nice, in five hours, in two hours, in five minutes, right? Então, agora é o seguinte, todo mundo conseguiu fazer frases com o verb to be, o verbo ing, bonitinho, né? Só que agora você vai poder fazer igualzinho para o futuro, você acredita? Então, olha só que interessante, eu comecei in one century, very good, what's soon? Soon é logo, daqui a pouco, soon, daqui a pouquinho. Periscope é muito bom, né, gente? eu já vi a pergunta, já respondi, o cara já pegou lá, right? Very nice. Quem é, ma'am? Ma'am Silva. Ma'am Silva, are you a man or a woman? Come on, man. Anyway. Alright, eu vi um casalzinho na foto ali. Marco Aurélio! Alright, man. Welcome. And thanks for the, thanks for the question. Alright, Marco Aurélio. Great. Will não se refere a futuro. will é uma palavra que a gente usa para um verbo que a gente vai falar no futuro. Ok? Então, preste bem atenção. É muito mais fácil você falar no futuro desse jeito que eu vou ensinar pra vocês do que ficar falando will. Ok? Por quê? Porque basta você fazer a mesma frase como se fosse right now, só que você bota a palavra next year, tomorrow, for example. I am doing a periscope now. And tomorrow? I am doing a periscope tomorrow. Ok? Ó, gente, tá bom, eu já vi que é o Marco Aurélio. It's a man. Alright. Good. Good, Marco Aurélio. Ok. Ok? Então, olha só. Use a mesma frase que a gente trabalhou. Então, olha. Tomorrow, I am going. Pode usar como se fosse right now. I am going to Maracanã. Watch Fluminense and Grêmio. Ok? Oh, you achieved 100,000 hearts. Thank you, my friend. Sabe que eu não... É só quem me segue que vê que eu... Quantos hearts eu... Eu não consigo ver. Olha só. Eu só consigo ver depois. Thank you. Então, voltando. Vamos lá. Não vão perder o foco, não. Que hoje é Friday night. Já são 20 para as 10. Nós temos muita coisa para fazer hoje também, depois do Periscope. Mas essa conversa é interessante e grave isso. Você pode falar a frase como se fosse right now, mas você pode usar para o future. I am doing a Periscope tomorrow. Ok? I am going to Maracanã tomorrow. Right? I am watching a movie next week. I am traveling to the United States next month. I am working tomorrow or I am not working tomorrow. Negativa. Por exemplo, tomorrow. Ok? Vocês vão escrever aí para mim. Quem é que vai trabalhar amanhã? Quem é que não vai trabalhar amanhã com esse jeito? Então, vai ser. I am working tomorrow or I am not working tomorrow. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem diferença entre now and right now. I am learning tomorrow. I am not going tomorrow or I am not working tomorrow. Going para algum lugar você deve ir, viu, Ana? I am working. Tem muita gente trabalhando amanhã. I am working tomorrow. I am working tomorrow. Patrícia, I am not working tomorrow. Joelma, I am not working tomorrow. Larissa, I am not going tomorrow or I am not working tomorrow. Very good. Está vendo como é que dá? Não precisa se preocupar com o Will. Isso não é uma dica fantástica, gente. Quantas pessoas aqui achavam que somente o Will resolvia? Pode usar essa formação que a gente chama de present continuous. E a gente pode usar esse present continuous for the future. Estou vendo que tem muita gente aí que não está, não vai trabalhar amanhã. O Fábio, beleza. Estou desempregado. E o Fábio? Fábio, we don't have gallows game this weekend. We are not going to gallows game this weekend. Right? Tomorrow, I am going to buy vegetables. Pode usar o buying. Não precisa do going to. Se quiser usar o going to, pode. Mas pode dizer, tomorrow I am buying vegetables. Tomorrow I am buying shoes. Tomorrow I am buying food. Tomorrow I am eating at a restaurant. Or I am going to a restaurant. I am studying tomorrow. Right? I am having a party. Lembra do have, go, take. Pode usar todos aqueles verbos. I am having a meeting tomorrow. I am having a conference tomorrow. I am having dinner with a friend tomorrow. Não é louco isso? Agora, me diga aí. Se isso foi uma novidade para você saber que pode usar isso. Me diga aí. Foi uma novidade para você? Pode escrever novidade. Novidade. Se isso foi novo para você, se é uma coisa que você não sabia, me diga aí. Ok? I am having dinner later. Aí, para a Ana foi novidade. Está vendo? Great, guys. Great. Isso é uma grande novidade. Isso é um grande macete. Que as pessoas não lembram. As pessoas não lembram. Você pode falar tudo o que você fala. To now. Right now. Ok? Você pode usar para tomorrow, next month, in five days, in ten days. No problem. It's new for you. Right, Macuaredio? Ok, man. I'm working next month because I'm a civil servant. Ok. Joelma. Infográfico. Infográfico. All right, guys. All right. It's a big discovery. Sim, você pode sempre. Não precisa ficar preocupando com o Will. Isso não facilita? Gente, e é o seguinte. Vou dar mais uma dica. É muito mais usado esse jeito para falar sobre o futuro do que com o Will. Ok? Lembre-se disso. É sempre mais utilizado por nativos, pelas pessoas que falam inglês e só falam inglês. All right? It's very, very important. I'm going to paint my room. Oh, really? You're going to paint the wall tomorrow. Pode falar I am painting. Não precisa do going. Sabe por que a gente usa o going? Porque a gente traduz. A gente pega e fala assim. Eu vou. Vou é going. To paint. Pintar. Então você fala I am going to paint. Não está errado. Ok? Mas se você falar I am painting the wall tomorrow. Está certinho. Pode meter o verbo de cara. Formalmente que seria a diferença de usar o Will? Não. Pode falar o going to isso aí formalmente também. É uma ilusão esse negócio de achar que o Will é formal. Não. O Will é futuro, mas ele tem uma outra função de futuro. Ok? O Will é usado para muitas outras coisas. Não é só para futuro. E eu vou dar um exemplo. Vai complicar um pouco a sua cabeça. E aí eu paro. Tá? Por exemplo. A negativa de Will é o won't. Se eu pegar e falar assim. The car. O carro. Eu não consigo ligar o carro. Ok? O carro não está ligando. Eu digo. The car won't start. Olha que louco. O carro não quer pegar. The car won't start. Por exemplo. A minha namorada não quer falar comigo. My girlfriend won't talk to me. É assim que a gente fala. Ok? Ok? Então. É muito importante lembrar. Que a gente não usa o Will só para future. Por isso que é mais fácil a gente lembrar. De falar de future. Usando o verbo com o ing. Do que ficar pensando em Will. Ok? Por exemplo. Uma frase muito comum. Quando você pede alguém em casamento. Você pergunta. Will you marry me? Eu estou perguntando. Você quer casar com um amigo? Então. O Will tem muito a ver com o querer. Ter vontade de. Alright? Will not. Isso. Won't. Não é louco? Então. Olha. Preste bem atenção. Hoje a dica vai ser essa. A prática é. Right now. Você pode sempre substituir e falar o future. Então. Se você já é bom para falar do now. Right? I am writing. I am speaking. Pode manter a mesma constituição. Só mudar o tempo que é lá na frente. In 10 hours. In 10 days. In the future. Ok? No problem. Eu não li as perguntas. Tá gente? Então agora. Eu vou abrir para perguntas. Se você está assistindo. Esta repetição. No YouTube. Você não vai ver. A sessão de perguntas e respostas. Que a gente faz. Depois. Que eu dou essa sessãozinha. Ok? 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 Obrigado.